Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a esse jogo muito legal, no qual tem realidade! Fica! Minecraft no Ultra, meu amor! Quebra a picareta! Rapaz, eu te trouxe para um jogo terapeuta, onde nós vamos destruir tudo! Que sabor! Que sabor! Cadê seu braço, velho? Tá caindo fogo em tudo, ó! Cadê seu braço? Cadê seu braço, velho? Tá aqui! Eu tenho um braço não, menino, nem tu! Cotó! Venha cá, estamos no laboratório secreto dos Creepers! Creepers vivem aqui! Pula o Creeper ali! Vamos pular nele, meu place! Você é louca, você é crazy! Puxa a arma! Mata o Creeper! Meu Deus! Mata! Mata o Creeper! Pelo amor de Deus, vai ter esse Creeper! Pelo amor de... Tá picaretada! Eita! Oxe, meu Deus! Minecraft no Ultra! Eita, que ele viveu de volta, meu Deus! Queima! Queima, coisa ruim! Queima! Ele morreu, ele morreu, meu place! Ele morreu, tá tudo bem! Ele morreu! Venha me ver! Picaretando uma árvore! Vamos pegar uma árvore! Você tá me pegando madeira! É assim que se pega madeira! E a árvore... Socorro, caiu em mim! Calma, vou te salvar, meu amor! Socorro, caiu em mim! Obrigada! Você tá me ajudando? Eu tô... Tô me salvando! Tô destruindo essa árvore, maldita safada! Eita, pega! Dá pra você falar! Jura! Jura! Fazer uma casa aqui! Não sei se é bom ou não! Ô, peraí! O Creeper veio dessa parede aqui destruída ou foi você? Não fui eu não, isso aqui viu! Poxa, peraí, vamos entrar aqui então! É um laboratório machuado de Creeper! É um laboratório machuado do Creeper! A cela do Creeper é aqui! Ah, mas é da onde a gente veio, né? Será que existem outras criaturas maricraftianas para minerarmos? Mara, você não já botou a minha cara! Eu não fecho, eu quebro elas! Olha o que eu botei aqui pra você, ó! Tá me vendo aqui, ó! Tô te vendo! É uma velhinha de aniversário! Onde é que tá, menino? Não vejo não, viu? Você não vê? Ai! Ai! Eu achei essa daí, né? Vem comigo! Uh, a sala do zumbi! Uh, vem comigo! Show aqui a granada nele pra você ver o que acontece! Uh, caraca! Tem a sala do zumbi aqui! Zumbi! Eu vou minerar a cabeça dele! Toma a granada! Que eu vou minerar! Caraca, matei o zumbi! Tá vivo ainda, ele tá vivo ainda! Relaxa! Ele tá vivo ainda! Tem um laser! Eu vou atirar nele! Caraca! Uh, ele tá... Um esqueleto! Ele não era um zumbi! Ele era um esqueleto esse tempo todo! Olha o busto dele! Seu falso! Vou fazer um buraquinho aqui pra maracai! Um buraquinho aonde, menino? E pare com isso! Um buraquinho aonde? Um buraquinho aonde? Olha, tem uma casa aqui! Vou minerar essa tenta aqui! Não! Coisa de idiota, né? Que coisa de idiota! Toque, toque! Se não abre, a gente arroba! Menino, foi forte! Tem alguém aqui? Onde casa? Olha, um bife! Tem um bife aqui, meu plé! Ai, meu Deus, um bife! Ui, menino! Eu tô com fome! Comi! Comer o bife? Comi! Vou ler um livro, hein? Eu vi, menino, sumiu mesmo! Assim que você adquirir conhecimento na escola, você come os livros assim, ó, gente! É isso que você faz com o livro da escola! Não, pelo amor de Deus! Mas é isso que a gente faz, ó! Mas, peraí, eu vou fazer um coração pra você no chão, tá bom? Peraí! Fato! Eu vou usar a minha arma mágica pra fazer um coração no chão pra você! O meu! É o meu mijoax! Toma! Gostou? Gostei! Tá lindo! Eu também! Ai, meu Deus! Eu achei que ficou lindo! Gostou? Eu posso até pintar aqui pra você, ó! Mentira! Tem como pichar? Tem como pichar? Quebra mesmo! Quebra! 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 Olha o jeito que eu quebro! Deixa eu quebrar essa cerca! Quebra! 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 Bom, Mara! Oi! Tem um pedaço de zumbi aqui voando, tu tá vendo? Tô não, menino! Graças a Deus! Não tens uma audição, não é comigo, não! Pintei! Pintei! Vamos ver se tem mais algo! Abra! Vamos ver se tem mais algo! Abra! Vamos ver se... Menino, esse... Abra! A terapia da gata quebrar tudo, gente! Isso mesmo, assim mesmo, aqui, ó! Tô estressada! Abra! Ai, que sabor esse aqui! Porquinhos, Mara! Porquinhos! Porquinhos, vocês... Quebra! 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 Porco safado! Porco safado! Tem como quebrar a cabeça dele não, Maples! Porco safado! Você jogou ali nele! Meu Deus, você tá jogando um pouco, Maples! Eu quero te rasgo! Maples! Gente, por favor, né? Tá muito passivo! Meu Deus, a gente já te mentei, Mara! Eu achei o tanto quanto violenta! Tem o mesmo de cantamento aqui? Tinha, né? No caso, eu destruí tudo! Calma aí, eu tenho uma coisa aqui! Se eu percebi, tá vivo! Tá, eu tenho uma coisa aqui, tá? Não! Segura! Eu morri, Maples! Eu morri! Eu morri! Meu Deus! Ah! Tamo no teto! Eu tô preso no teto! Tamo no teto, minha filha! Eu vou me salvar! Relaxa! Essa é a maldição de destruir o Minecraft! Relaxa, eu vou salvar a gente até agora! Nossa, eu acho que você tá salvando a gente! Ai, tô livre! Meu place, meu place, eu morri! Tô livre, Mara! Tô livre! Ai, eu tô livre também! Eu tô livre também! Vamos voltar na sala! Quebra! Vamos voltar! Quebra! Vamos voltar à sala do porco! Venha comigo! Vamos! Cara, que lindo! Tem que ter carrinho de golpe! Dá pra dirigir! O quê? Dá pra dirigir o carrinho de golpe! Mas, peraí, você... Não, meu filho! Vinha, vinha, vinha! Vinha montar aqui, vinha! Eu vou montar aqui! Eu vou atropelar um pouco! Vambora! Vamos atropelar um pouco! Gente, mas o carro é menor que o porco! Não, quebrou! Quebrou o carro, Mara! Atolou, gente! É isso que acontece, né? Já é, né? Menina, esse porco aqui tá queimado, ó! Passou do ponto ele, ó! Esse aí tá bem passado, viu? Eu vou pinchar ele, ó! Eu tô temperando, ó! Olha lá, ó! Tô temperando, coitado aqui, ó! Gratina, meu povo! Meu Deus do céu! Meu Deus, ele é bambiou! Ele bambiou, ele ficou igual... Meu Deus, ele afundou! Eu tô enterrou! Meu Deus do céu! Vamos enterrar o porco! Bora, meu filho! Tá na sua hora! Ele voltou à vida, mas ele não morre, não! Ele é eterno! Ele ficou, Glória! Ele não morre, não, meu filho! Ele não morre, não, viu? Tá por substituirada! Mas eu consigo quebrar qualquer coisa com esse raio laser aqui que eu comprei, ó! Cadê o raio laser? Acho que você não está vendo, mas ele funciona! Eita, bebê! Eita, bebê! Viu só? Eu vou quebrar bem no seu chão pra você cair! Eu vou quebrar você! Você não me provoca, então, porque eu não sei o que tem diamante! Eu acho que não, uma palestra que é um laboratório! É verdade! Cara, o carrinho foi legal! Eu não esperava que você fosse andar nesse, não, velho! Eu também não! Olha aqui a palestra! Não peraí a palestra, peraí! A palestra! A palestra achou a sala da palestra! Eu vou sentar, com licença! O que vamos aprender hoje na palestra, uma palestra! Na palestra de hoje, tá falando que o povo tem que se inscrever no seu canal, minha filha! Eita, eu tenho que deixar a like também, porque se não... Não, mas isso aqui é o que aconteceu! Se não... Ixi, matei ele! Se não, nunca mais tem palestra! Nossa, eu destruí tudo, velho! Aplêis, vou te mostrar como se dá descarga no banheiro, ok? Ensina a cagar, vai! Primeiro de tudo, a gente caga! Aqui, ó! A gente vem aqui, ó! Mara, mulher, tu comeu o quê, mulher? Caguei! Meu Deus! Meu Deus! Meu filha, você comeu feijoada! Eu tava terminando ainda, homem! Pelo amor de Deus! Agora eu e você estamos na missão espacial! Estamos no espaço! Prontos para destruir a... É gravidade zero! Vamos tentar descer aqui! Me ajuda! O que foi que você foi? Quando você foi? Eu tô preso! Talou a cabeça, foi! Calma aí, eu vou tentar te girar daí! Calma aí, tá preso na lua! Calma aí, eu vou tentar te girar daí! Pera lá! Calma, calma! Eu tô cortando tudo! Pera lá! Com delicadeza, por favor! Eu não sei como é que você tá entalada aí não, mas eu tô tentando te ajudar, viu? Tenta sair! Eu não sei como eu vou sair, meu super dedo! Consegui! Saí! Bom, eu fiz um buracão aqui, mas eu consegui te girar. Vem, vamos descer! Vem comigo! Mas play, socorro! Você ganhou o buraco que você fez! Eu optei! Eu optei! Olha o planeta Terra! Tem como ir no planeta Terra? Eu posso destruir o planeta Terra? Ai! Vamos! Eu quero destruir o planeta Terra! Eu nunca quis tanto! Cadê o Brasil? Destrói! Hoje que eu vou no Brasil! Cadê a bomba? Meu Deus! O meteoro é a atmosfera, meu amor, não deixa não. Entra na órbita. Mas a gente tá orbitando aqui triste, viu? Eu tô indo... Mara, eu tô indo pro buraco negro. É sério? Eu tô indo, não tô zoando não. Tem até uma lua ali, menino. Vou destruir a lua? Em maples, estamos indo para... Eu optei! Não, não, não! Tô bem. Mara, eu tô te vendo. Ah, que diabo! Fui embora! Obtei de novo! Calma lá! Eu queria poder matar a Terra, velho. Não tem como destruir a Terra, não. Tem. Tô atirando na Terra! Calma. Calma, eu vou tentar jogar uns foguetão. Destrói! Eu consegui destruir a Terra! Mentira! Nossa, eu fiz um buraco na Terra! Eu vou te ajudar, pera. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Você sai daqui. Vem assim embora, vem assim embora, vem assim embora, vem assim embora. Eu ganho as granadas aqui na Terra pra ver se cai lá e destrói. Pera lá. Eu vou. Eu vou. Um pedaço da Terra voando, orbitando. Você tá onde, Fih? Eu tô preso na aeronave. Você tá no talado, eu vou quebrar aqui pra você, viu? Vou fazer um buraco. Consegui! Tô indo pra Terra. Eu vou. Por que você tá indo pra Terra? Eu fiz um buraco aqui pra você. Você fez? Obrigado, pera aí. Cadê você? Eu tô tentando. Ah, ele ali. Achei. Calma lá, vou lhe ajudar. Eu já me... Do pedaço voando. Do pedaço da... Do asteróide? Do negócio, tava no pedaço. Caramba, você destruiu. Você é errado. Eu queria fazer um buraco na Terra. Achei de gun. Eu tô tentando chegar na Terra, hein? Calma lá. Eu acho que eu vou conseguir. É que segurando contra várias vezes, eu vou destruir la Terra. Bom, vamos, vamos destruir la. Tá tentando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não sei se isso aqui é uma boa ideia, não, viu? É. Mas que eu não sou capaz de destruir a Terra, meu amor. Nem eu, a gente não nasceu pra dominar o mundo. Aquela Terra não podíamos destruir, mas essa... Meu Deus. Essa não escapa. Pau, 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 pau. Um rifle, caramba. Uso, uso rifle e mira. Nossa, mas foi um buracão, né? Deixar oca. Ah, porque a Terra é meio oca, você não sabia? Não, não. O buracão que fizemos na Terra, vou planejar. E se eu jogar uma bombinha aqui? Cara, é violento, né? Não fez nem cópia. Olha, mas eu tenho uma pergunta. O que esse botão aqui faz, hein? Aperta aí. Ih, tá girando. Meu Deus, a Terra tá girando. Meu Deus, o movimento de rotação da Terra. Estude. Pau, 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 pau. Meu Deus. Eu ia fazer uma carinha na Terra. Meu Deus do céu. Faz, desculpa. Vou fazer na Lua, vou fazer na Lua. Fazer uma carinha aqui na Lua, ó. Pou, pou. Xixi, a gente destruiu a Terra. Meu maior sonho foi ir. Calma lá. Tô fazendo um sorriso. Ah, não dá, não. Não consigo, não. Gira muito rápido. Mas você acabou com a Terra. Meu maior sonho era fazer isso. Ai, já não sei. Vou colocar a Terra, menino. Pelo amor de Deus, vamos furar o olho? Vamos, vamos. Furar o olho! Minha amiga, furar o olho. Olha, só furar o olho aqui, ó. Vou furar o olho. Vem cá, olho que eu vou furar. Venha. Eu vou furar. Furei, acabei com o olho, acabei com o olho. Nossa, essa conjuntivite bateu aqui, minha filha. Você tá em que lugar, menino? Nota o olho aqui, tem dois olhos. Ah! Você tá no olho. Esse aqui. O bichinho tá sofrendo, minha mão. Tem uma abóbora aqui também. Cara, é muito gostosinho, o jeitinho com esse negócio de estranho as coisas, né? Tô vendo que você gostou um pouco, né? E esse botão verde, Mara, tu sabe o que faz? Ele roda o mundo, ele roda as coisas. Acelera. Entendeu? Olha a velocidade! O que é isso? Ela acelera mais? Olha a melancia. É pra acelerar. Blay, blay! Oi, divinação! Cadê tudo de coração? Olha a fila! Meu Deus! Eu entrei na plataforma! Não! Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Ai, meu Deus! Meu Deus, eu fui pra longe! Eu te dei uma chuta, um. Nossa, deu um chute, né? Meu Deus! Enchei! Ai, ai, morri! Meu Deus! As pernona que me golpes com só as pernona. Com só as pernona que sobrando. O negócio é, enquanto gira, eu fazer o pau! Isso é muito bom ver a sua isso aqui, meu Deus! Mara, tá vendo que tem um trator? Uma perna. Não dá pra dirigir. Uma perna ali. Uma perna. Pera aí, será que dá pra dirigir isso? Mentira! Piuiii! Destrói tudo! Ah, meu Deus! Destrói! Você quer se ver aqui, meu Deus? Calma lá! Destrói! Nossa, meu pernona que você tá morrendo. Que sorte de balancinha? Jura! Quebra, brabra também! Meu Deus do céu. Meu Deus! Eu tô satisfeita, uma plena. Eu tô satisfeita. Ai, eu tô bem relaxada agora. Eu tô bem relaxada agora. Eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui, que eu já estou muito satisfeita de toda a destruição que foi venda, tá bom? Muito obrigado, tá? Pela destruição. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Muito, muito... Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva agora! Pra não perder mais conteúdos incríveis, não é isso? Claro, uma praça aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchauzão! Tchau, tchau! Obrigado.